Salve rapaziada, beleza galera, série de vlogs, já decidi vlog e shorts, eu gosto dos dois, mas eu vou querer vlog e shorts, tipo assim, as vezes eu posto um vlog primeiro, depois um shorts, as vezes eu posto um shorts primeiro, depois um vlog, e o vlog de hoje vai ser o que galera, tá grana, dá um rolezão pela cidade aí de baixo, pela cidade não, só dá um rolezinho lá embaixo, pra vocês verem como eu mudo, depois de cinco meses, né, o jeito que mudou as coisas ali embaixo, da minha casa, se vocês estão gostando, estão gostando do vlog, né, que eu postei ontem, eu vou dar um corte, virar a câmera, na hora que eu tiver lá fora, eu continuo gravando, beleza, dá um corte aqui, galera, já tô com ela aqui, já tô com ela, tô gravando com o meu celular, por causa da minha GoPro, Pronto, eu vou ter que comprar um cartão de memória pra ela, por causa que já faz tempo, aí eu vou ter que comprar um cartão pra ela, se eu comprar hoje, eu vou gravar foto, eu vou vlog, vou falar aqui pra vocês, beleza, olha, beleza, 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 levadinho, vou colocar aqui, ó, levadinho, chum, O vento tá muito forte, galera. Não dá pra fazer o vinho. Vou vir pra cá. Não vou nada. Eu não vou entrar por aqui, não. Moleque, eu não chamo pra jogar bota. Mas que eu tô falando muito baixo. Ele não tá pegando o vinho. Mas bora lá, galera. Vou entrar aqui. Vou vir aqui. Eu viro aqui, ó. Fico de boa. É, galera. O negócio é top. Olha, gente, aqui tá. Muitas coisas. Segura a troca. Desvilhado, esse negócio. Eu quero vir aqui. Quem lembra da trilha do capacete lá embaixo? Agora, as árvores estão tudo cortadas. Dá pra ver, né? Olha lá. O jeito que tá. Entendeu? Editor, dá um zoom aí pra nós ver. Dá um zoom aí. Dá um zoom aí, editor. Paz, a árvore. Um árvore que já tá... Pé de manga. Não sei não esse ano, hein, galera. Pé de manga aqui embaixo. Tá no máximo. Editor, pode te tirar o zoom já que... Tá de boa agora. Bora, tropa. Bora. Olha, até que tá dando bom os vídeos aí. Gravando vocês. Se Deus quiser, continua aí. Galera, já deixa o like e se inscreve no canal. Por causa que posto vídeo todos os dias. Vou postar. Vou ver se eu já solto um short pra vocês hoje. Vou ver se eu já gravo ele aqui agora. E eu vou descer aqui esse barranquinho com o celular na mão. O celular não, né? É. Eu desço aqui com eles, beleza? Só aqui, ó. Só aqui, ó. Olha o bizarro, esquece. O mecá tá chegando pra jogar bola. Daqui a pouco eu vou lá. Só que o dedo que meu pé tá machucado. Eu tô rompendo ainda. Mas assim que eu sarar, vou gravar ainda um vídeo com vocês. Bora subir o barranquinho, né? Ó, subindo. Ó, subindo. Ó. Vou agora filmar um pouco minha cara, né? Minha reação. Por favor, eu já vou filmar minha reação com vocês, galera. Eu descer no morrinho que tem ali. Vou descer lá já agora. Vou ver se calhar. Aqui... Aqui... Também olhando para o descrito. Porque tem uns buracos bem chato. Aí, para não ficar tremendo muito aí, eu vou te desminhar. E que vento forte, meu irmão! Que vento forte! Eu acho que vocês não podem ouvir, acho que eu tô pulando muito baixo. Tem que... Tem uma mania. Deixei bem de um burro aqui. Tá! Deixei. Tô... Tô pegando agora. Olha, era. Vou subir ali em cima. Já é. Gostaram do vídeo? Deixa o like e se inscreve no canal. O negócio é massa. Olha. E agora... afundar pedalado aqui aqui meio ligeiro aqui galera não fica ligeiro aqui não pra você ver o que acontece vai pro chão tudo vai tudo e vocês falam que você tem lá aqui galera eu vou subir aqui vou subir aqui e já vou finalizar o vento ta forte pra caralho ta forte pra breca ali sabe eu já vou descer aqui já pra ver depois eu vou subir e vou virar ela aqui vamos parar na arena e ta ela aqui eu ia tirar a thumb mas esse vídeo não vai ter thumb não beleza galera a thumb vai ser do youtube mesmo ia ficar da hora uma thumb ver se é a thumb é aqui hein galera vai ficar top hein é isso esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado até a próxima e é nóis valeu fui a molecada jogando bola lá galera espero que vocês tenham gostado beleza galera tchau